Olha, com alegria nós chegamos até você nesta manhã com mais um momento de fé. Quero deixar meu grande abraço aqui ao Éden Jofre, meu companheiro, meu irmão de batalha aqui. Também aos comunicadores da Grande FM, ao Serginho, ao Ezequiel, a toda a equipe da Grande FM. Nosso grande abraço ao Cícero Faria e ao Diácono Nilson, com quem nós dividimos este momento. Lembrando que você pode acompanhar este programa também pelas redes sociais da Grande FM e assisti-lo ao vivo dos estúdios da Grande FM. Salmo 90 é uma oração de Moisés, homem de Deus. Enquanto Moisés atravessava o deserto com o povo de Israel, guiando-o do Egito até a terra de Canaã, a terra prometida por Deus a Abraão, o nosso patriarca da fé, Moisés, então, compôs este salmo, que é uma oração do deserto. Diz assim, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois mil anos aos Teus olhos é como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tus arrastas na torrente são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada visseis e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a setenta anos ou em havendo vigor a oitenta. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Não tem uma geração sobre a face da terra que não careça do refúgio e dos cuidados do Senhor nosso Deus. E Moisés está orando aqui dizendo isto, olhando as gerações passando, olhando aquele povo morrendo no deserto sob a ira de Deus e pedindo a clemência e a misericórdia de Deus, relatando a eternidade de Deus e a transitoriedade da vida humana nesta peregrinação aqui sobre a face da terra. Então ele diz, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio de geração em geração. antes que os montes nascessem, o Senhor já é Deus. É Deus de Deus. É Deus eternamente, de eternidade a eternidade. A eternidade de Deus e a eternidade do homem se difere aqui. Deus é de eternidade a eternidade. E a eternidade do homem é a partir do seu nascimento. Não é como Deus de eternidade a eternidade. E aqui ele compara, olhando a ira de Deus sobre aquele povo desobediente lá no deserto, sendo dizimado, apenas a geração de 20 anos para baixo entraria na terra da promessa. E Deus dizimando aquele povo de 20 anos para cima. Então ele fala que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, havendo vigor 80. Mas o que passa disso é cancerinfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. É uma realidade também para nós. A vida mais longa é curta. É por isso que nós temos que olhar para Cristo. Porque em Cristo a perspectiva de vida é outra, no Evangelho. Jesus diz que quem crê em mim tem a vida eterna. Em Cristo o projeto é de vida eterna. Eu não sei qual a sua idade, mas um dia sua peregrinação terrena encerra e você precisa de olhar para Cristo. Se você quiser ter um projeto de vida eterna. É assim que a Bíblia nos ensina. É assim que nós anunciamos. Que Deus assim te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém.